É só me visitar aqui, ó, tá chorando ali, ó, pensa na emoção Vem de moto, vem ele assim, tá aqui, ó Ó, Rodolfo, é Rodolfo, né? Cara, isso aí não tem preço, viu? Ó, Rodolfo, pega aí, ó, vou dar uma desinvi aí pra você jogar fora, sei que você não vai guardar Ô, Paulo, o que você me disse aí, Paulo? O cara veio lá de longe, lá O cara veio lá, o outro posto lá, o outro viaduto, caramba, acho que a gente já foi se embora Pois é, eu mandei mensagem na hora que você saiu de lá, cara Eu tava sem internet, ó, aí que a turma veio lá, a gente foi se embora, aí eu olhei ali, aí Aí eu disse que tava mais pra frente, ó Aí tá bom demais, rapaz, tá bom demais Cara, é muito emocionante isso aí, viu? Bacana, hein? Curte aí, galera